Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das seis e meia até às sete horas da noite. Logo depois do radar, a gente entra no ar para tratar de direito previdenciário, direito do consumidor, direito de família e direito do trabalho. São os temas que nós tratamos aqui no programa. Vocês sabem que vocês podem mandar perguntas para a gente, para esclarecer dúvidas. A gente sempre tem aqui algum especialista, um advogado, um promotor, um juiz, alguém que saiba exatamente responder sobre aquilo que vocês perguntam. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de direito do consumidor. E vocês podem perguntar através desses números, desses endereços que estão aí na tela. O nosso telefone é o 3230 1530. O nosso WhatsApp é 984516352. O nosso e-mail é consumidorempauta.tv.com.br. Ou então vocês podem usar o Facebook. E a página do Facebook é a página do Consumidor em Pauta. Através de qualquer um desses endereços, vocês podem perguntar para nós. E a gente vai sempre respondendo na medida do possível. Quando não dá para responder tudo num dia, no outro dia a gente responde com certeza absoluta. Hoje nós vamos tratar aqui no programa de direito do consumidor. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui mais uma vez o professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor Bonato. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectador. Tudo bem. Tranquilo. Estamos aí de novo. Estamos enfrentando a vida e trabalhando bastante. Trabalhando bastante. Porque trabalha dignifica, pelo menos. Dignifica o homem. O trabalho dignifica e faz com que a gente não pense bobagem. É. Eu tenho muitas perguntas para fazer ao professor Bonato. E vou começar já com a primeira, que vem aqui de Porto Alegre mesmo. E como nós estamos num tempo de praia, a dona Madalena aqui de Porto Alegre quer saber o seguinte. Ela comprou uma cadeira de praia num supermercado de Porto Alegre. Usou durante dois dias na praia e a cadeira rasgou. Ontem, quando ela retornou, levou a cadeira com a nota no supermercado e pediu a troca. O gerente alegou que já fazia 15 dias que ela tinha comprado a cadeira. Então, que não podia trocar mais. Ela quer saber se ele está certo. Está errado. Madalena, telespectador. Cadeira é um bem durável. Se é um bem durável, tem a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor, 26.2. 26, inciso 2. Que diz que o consumidor pode reclamar do produto em até 90 dias. Ora, uma cadeira de praia, dois dias e rasga. É óbvio que tem que trocar. Tanto o comerciante, que é o supermercado, Madalena, quanto, principalmente, o fabricante da cadeira. Eu, se fosse você, ligaria para o fabricante da cadeira. Eu já disse nesse programa. Quem tem o máximo interesse em manter o consumidor cativo é o fabricante. Porque o comerciante, ele comercializa diversas marcas de cadeira. Então, se uma... Ainda mais no supermercado. Ainda mais no supermercado. Ainda mais no supermercado. Se uma empresa, o fabricante de cadeira quebrar, ele está pouco se lixando, ele vai comercializar as outras. Mas ele é corresponsável pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, da Madalena. Então, ligue para o fabricante ou entre com uma ação judicial contra o supermercado e contra o fabricante ou contra um dos dois, você que escolhe, no Juizado Especial Cível. Aí vocês vão dizer, mas é tão pouco. Sim, mas o direito não se mede pela sua valoração econômica. Direito é direito e a Madalena está com o direito. Está, Madalena? Eles têm que trocar. O Geraldo, doutor, o professor Banato, mora na cidade de Nova Prato. Sim, que o senhor gosta muito de Nova Prato. Mais, adoro Nova Prato. Estive lá o mês retrasado. O Geraldo comprou um aparelho de fones via um site bem conhecido. Quando recebeu os fones, só um lado dos fones estava funcionando. Entrei em contato com um site que me informou que não troca produtos adquiridos via internet. Ele quer saber se isso está direito. Mas que não troca. Olha, aqui está exatamente a situação, Geraldo, do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. O produto não... Eu falei isso na minha página do Facebook essa semana. Professor Cláudio Bonato, olhem lá que vocês vão ver. Para desistir da contratação, Geraldo, o produto não precisa ter visto de qualidade por insegurança e muito menos visto de qualidade por inadequação, que é o seu caso. Esse telefone aí é para surdo, esse fone. É para quem ouve só do ouvido. Não, o outro não. Isso aqui é monofone. Mas o que isso? Então, Geraldo, você pode desistir da contratação. Agora tem sete dias, viu, Geraldo? Passaram-se os sete dias. O produto está na garantia legal de 90 dias. Aí você entra com uma ação judicial contra o site, no Juizado Especial Cível, aqui, aliás, aí, em Nova Prata. E a empresa vai ter que vir lá de São Paulo, contratar um advogado para vir se defender em Nova Prata. Porque o Código de Defesa do Consumidor lhe assegura isso, viu, Geraldo? Reclame sim. Está na garantia. Você tem razão. E os sete dias, professor Bonato, são contados a partir do momento em que ele recebe ou do momento em que ele conta? Que acontecer por último. É, porque muitas vezes você recebe o produto e o contrato ainda está para ser perfectibilizado. Então, quando perfectibilizar o contrato, começa a correr sete dias. Mas o que acontece comumente é que você faz o contrato e o produto chega depois pelo correio. Aí, a contar do recebimento do produto tem sete dias, tá? Uma telespectadora anônima que mora na cidade de Guaíba, ela diz que é aposentada desde setembro. O banco, por onde ela recebe, ela diz qual é o banco aqui, desconta 26 reais a cada mês a título de seguro de vida, seguro contra roubo, etc. Como ela nunca pediu nada disso, quer saber se o banco pode fazer isso. Mas é óbvio que não, a não ser telespectador anônimo, que você tenha feito um empréstimo. Aí estão te cobrando o seguro pelo empréstimo. Isso sim é legal. A gente que tem, que é jovem há mais tempo, quando vai fazer um financiamento, eles fazem o seguro de vida, porque aí o seguro vai pagar se eu vier a falecer o que eu contratei. Mas pelo que você narra, você não tem isso. Então, é venda casada, inclusive, crime. Vá lá falar com o gerente deste banco, telespectadora anônima de Guaíba, dizendo que você quer todo o dinheiro que lhe cobrar de volta, porque é ilegal e que você não quer mais ver esse desconto na sua conta. Se o gerente disser que não vai fazer isso, entra no Juizado Especial Cível. Aí em Guaíba, aquele antigo Juizado de Pequenas Causas, lá no foro aí de Guaíba, e entra contra o banco. Você vai ter os últimos três anos de volta, monetariamente corrigido, e por decisão judicial, a proibição de descontar esses R$ 26,00 para o futuro. Tá? Beleza de pergunta. Eu tenho uma... eu recebo o meu benefício do INSS, porque eu sou aposentado, e não desconto uma... Mas claro que não. Mas claro que não. Eles ficam girando com o nosso dinheiro lá. O INSS deposita dia 5, e muitos não tiram no mesmo dia, vão tirando aos pouquinhos, então fica lá. É óbvio que o banco ganha de nós ao girar com o nosso dinheiro. Ainda fica cobrando isso? Ou então tire desse banco e coloque em outro banco. O Alen Castro mora aqui em Porto Alegre. Ele comprou um par de sapatos que usou em duas festas. O sapato começou a descolar da sola. Fui até a loja e me disseram que, como se passaram 40 dias da compra, não poderiam mais trocar. Como é um sapato social, ele só usou essas duas vezes, porque ele usou numa festa e depois passaram, não sei quantos dias, usou na outra. Vou ter aquela cara com prejuízo, já que comprei à vista? Obviamente que não, Alen Castro. Olha esse gerente aí, não conhece qual é o defesa do consumidor. É isso que eu me bato, para que tem um código lá? Eles não mostram para ninguém, quem tem que ler aquele código é o gerente, o consumidor sabe dos seus direitos. Sabe o que o gerente disse para ele? Mutatis mutandis. O sapato é um bem não durável. Porque para os bens não duráveis, a garantia é de 30 dias, para os duráveis é 90, faz 40. O sapato é um bem não durável, usa e tem que jogar fora. É verdade. Mas o que horror, Alen Castro, volte lá na loja, o professor Cláudio Bonato disse que a garantia é 90 dias e não 30, como vocês me disseram. Ou vocês trocam o sapato ou vão entrar com uma ação judicial contra vocês. Agora, além disso, Alen Castro, faça contato com o fabricante do sapato. Se for aqui, do nosso vale do sapateiro, eu tenho certeza, Alen Castro, vão lhe mandar três pares novos. Me cobre se não acontecer isso. Porque eu conheço, fui promotor lá. É uma barbaridade isso. Mas que horror. Eu corro duas vezes um sapato. Mas que horror. E não paga pouco, sapato é uma coisa cara. Sapato social? Sapato social é caro. Caro. Aí começa a descolar, vai na loja e não diz, não, não podemos trocar. Não, faz 40 dias. Mas e aí? Faz 40 dias. Entrou um sapato, passou num casamento. O professor Bonato casou daqui a 50 dias. O que eu vou fazer? Vou usar de novo o sapato. Aí descola e eu não posso. Casar com a mesma noiva, né? Eu não quero outra. Com a mesma noiva. É. Aí vem com uma história de que não pode trocar. É. Mas depois dizem que eu digo que é horror. Mas é um horror. É verdade. A dona Gisela mora na cidade de Osório. Olha que interessante essa pergunta, professor Bonato. Ela esteve numa loja de livros em Tramandaí no final de semana. Sim, aquelas feiras, né? E adquiri dois livros. Não paguei barato. Um dos livros tem algumas páginas em branco, ou seja, sem impressão. Sim. O pessoal está lendo, daqui a pouco a história é cortada pelo meio. A livraria tem obrigação de trocar o livro ou me devolver o dinheiro? Mas é óbvio, Gisela. Você não foi lá ainda, eles vão lhe pedir desculpas. Tanto a livraria quanto a editora. Pois é. Que a editora, nós poderíamos dizer a fabricante do livro, aquela onde o livro saiu da forma. Aquela é editora. E a livraria é comerciante, tá? Os dois têm responsabilidade. A editora, se o comerciante, a livraria não quiser trocar, tenho certeza que a editora vai trocar. Agora, se não entrarem, não trocarem, bom, aí Gisela entra com uma ação judicial. Aí, Osório, contra os dois ou contra um dos dois, que eles vão ser obrigados pelo juiz a trocar ou lhe devolver o dinheiro. O que você escolher lá pelo artigo 18, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, tá, Gisela? É interessante isso, quando a gente compra um livro, normalmente a gente olha a orelha do livro, a contracarca. É, mas às vezes, Machado, a página vem em branco e quando é um livro grosso, passa. Às vezes, não, 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 não. Já aconteceu comigo de, na hora da impressão, a página ficar assim dobrada e aí tu não consegue ler, porque quando tu desdobra, as letras ficam todas desencaixadas, eles trocam, eles trocam. Trocam, com certeza absoluta. E se é a livraria que eu estou pensando que tem lá em Tramadaí... É ótima aquela livraria, ótima, vá lá falar com o gerente que eles vão trocar, Gisela. O José mora na cidade de Novo Hamburgo. Ele disse que há mais ou menos 15 dias comprou um pacote de farinha de trigo no minimercado perto da casa dele. Ontem, quando minha mulher foi usar a farinha, verificou que a mesma estava vencida faz oito dias. Fui até o minimercado e o proprietário me disse que quando vendeu a farinha, ela estava no prazo de validade. Ele não tem que trocar? Pois é, essa questão é que eu me bato. E a lei não os obriga. Vocês sabem por que, telespectador, que de vez em quando tem produto, por exemplo, leite longa-vida, que sai R$ 3,00 a caixinha normalmente por litro. De vez em quando eles colocam em oferta, sai R$ 1,79, R$ 1,80, R$ 1,85. Sabe por que eles fazem essa grande oferta? Porque o prazo de validade está escorrendo. Aí nós vamos lá e compramos 10 caixas e levamos para a nossa casa. Não vai estourar o prazo de validade no supermercado. Vai estourar onde? Na nossa casa. Agora, quando nós compramos, José, o seu caso, quando você comprou a farinha, o prazo de validade estava vencido? Não. Eles não são obrigados a trocar. Nós temos que ter cuidado. Ah, eu vou usar essa farinha só daqui a uma semana, está aqui o prazo de validade, ela vence daqui a três dias. Escolhe outro pacote. Nós somos os principais fiscais do nosso direito, José. O que eu vou lhe dizer agora? Ele não vendeu o produto com prazo vencido. Ele vendeu um produto com prazo a vencer. Próximo de vencer. Próximo de vencer. Eu não faria isso. E se acontecesse, eu trocaria. Ah, vai lá falar com o dono do armazém. Ele vai trocar se ele quiser ali manter cativo. Agora, se for daqueles... Não, estou muito me lixando para consumidor. É esse cara que vai comprar na concorrência. Bom, aí ele vai quebrar. E não vai trocar para você. Você vai espalhar para todo mundo. que ele vende os troços tudo com prazo próximo de vencer e não troca. Aí ninguém mais vai lá e ele vai vender lá para quem ele quiser. É assim que a gente faz, tá, José? Olha, essa pergunta aqui, professor Bonatari, ela envolve exatamente o cotidiano das pessoas. Isso acontece muito aqui em Porto Alegre. Sim. Muito mesmo. Eu sei porque eu ando... Eu seguido, ando de ônibus, vou para o centro, venho do centro, pego lotação. A dona Glaucia mora em Viamão. Ela diz que é idosa, tem 62 anos. Pago passagem normalmente. Sim. Mas sempre que pego ônibus para vir a Porto Alegre consultar ou fazer alguma compra, os bancos preferenciais estão ocupados por pessoas jovens ou até crianças. A empresa não tem responsabilidade sobre o uso desses bancos? Tem. E o principal responsável é o motorista e o trocador. O idoso chega lá, esse banco é meu, senhor, por gentileza, banco destinado a pessoas idosas ou com necessidades especiais. Eu quero sentar aí. Ah, eu não vou sair. Motorista para no posto policial. É assim que a gente faz. Ou o azulzinho lá em Viamão ou aqui em Porto Alegre. Olha, esse cidadão. E aquele que tem o poder de polícia vai dizer, senhor, faça favor de se levantar daí. Ah, não vou. O senhor está me desacatando. O senhor está preso. É assim que a gente age. Aciona o motorista Glaucia. O motorista é obrigado a tomar providência, porque o motorista apresenta, representa a empresa ali no ato. Ele para numa caminhoneta, brigada militar e chama o brigadiano. Esse cidadão está ocupando um lugar que não é dele, pela lei. E uma senhora idosa, com necessidades, quer sentar e ele não quer sair. O brigadiano vai dizer ao senhor, se levante, faça favor. Ah, não vou me levantar. Ah, o senhor está me desacatando. Estou lhe desacatando, o senhor está preso. E aí, com o camburão, leva ele para Porto Alegre. Ele vai fazer uma viagenzinha de camburão. De graça. De graça, para o presídio central. Tá, Glaucia? É assim que a gente age. A empresa é responsável, sim. Mande uma carta. Já vi que você é interessada nas questões de cidadania. Mande uma carta para a empresa. Mande uma carta para o Dyer, que é o que fiscaliza, não é? Transporte intermunicipal. Ou para a Jergs, lá do doutor Santini, que também fiscaliza essas questões de transporte intermunicipal. Tá, Glaucia? Que vão ser tomadas providências. Ou o Ministério Público aí de Viamão, que também vai tomar providências. Agora, é impressionante como aqueles bancos dão sono. É, mas isso é falta de educação. É, todo mundo dorme. Porque todo jovem que senta naquele banco, fecha o sono e vem dormindo. Vem, é. Tu entra num ônibus e tem um banco para idoso ocupar, tem um jovem sentado, ou ele está com os fones e dormindo. É o banco sonífero. O banco sonífero. Sonífero. Todo mundo que senta ali, pega no sono. Não, e aí ele não vê os idosos. É brincadeira, não, mas é brincadeira. A vergonha, viu? A vergonha. E o que é muito pior, professor Boneto, é quando entra uma mãe com um filho no colo. Uma grávida de... Ou ele senta e bota o filho no banco do lado. Do lado. Pronto. É. O banco para idoso. É. Aí é brincadeira. Não, não pode. Um senhor, uma senhora de idade, em pé, às vezes com um pacote, com um negócio, porque as pessoas não dão a milha e uma bola. Não dão. Isso é falta de educação. É falta de educação. Falta de educação das pessoas que ocupam esses lugares. Tá, Glaucio? Parabéns pela pergunta, minha amiga. O Marcelino, ele mora aqui em Porto Alegre. Nós temos do Marcelino Pão e Vinho. Marcelino Pão e Vinho. Best seller do cinema. O sucesso. Sucessíssimo. O filme e a música. E a música. É espetacular. O Marcelino deve ter o nome em função... Em função. É, em homenagem ao Marcelino Pão e Vinho. Isso. Espetacular. O Marcelino aqui de Porto Alegre, ele diz que tem um celular com uma conta pré-paga. Certo. Ele diz que fala normalmente com pessoas da mesma operadora. Certo. Mas que o crédito que ele põe acaba em três ou quatro dias se ele recebe ou envia algum e-mail. Ele quer saber se isso está correto. Pá, Marcelino, agora tu me pegaste. Eu tenho que dar uma olhada no contrato, porque tem que ver se no contrato esse crédito que você põe, que você vai lá e compra, se ali está escrito o preço dessas... Porque a mensagem é cara. Daqui a pouco você passa aí um... Não é? O WhatsApp não, mas a mensagem propriamente dita, esse homem de torpedo, aquilo é caríssimo. Então você tem que dar uma olhada no contrato, porque uma coisa é o telefone, viu Marcelino? Outra coisa é a prestação de serviço da operadora. Às vezes as pessoas confundem. O celular é uma coisa, é produto, prestação de serviço de telefonia, outra coisa. Então você tem que olhar o seu contrato. Se você tiver alguma dúvida, Marcelino, ligue para a Anatel. A Anatel, inclusive, colocou um anúncio no jornal sábado. No mínimo foi o engenheiro Cidio, o engenheiro Maurício. Faz um trabalho sensacional. Colocaram lá, qualquer dúvida que você tiver, ligue para a Anatel. Está um anúncio no jornal, nos grandes jornais de grande circulação em Porto Alegre, no fim de semana agora, Marcelino. Liga para a Anatel se você tem dúvida. Não posso te dizer que pode ser que eles estejam parados no contrato e o contrato não tem cláusula ilegal. Aí você vai ter que pagar. Eu teria que olhar o contrato, Marcelino. Professor, agora me veio uma curiosidade aqui, porque o senhor acabou de falar há pouco, sobre o Código de Defesa do Consumidor, que está nas lojas. Certo. Aquele código é para acesso a quem tiver qualquer dúvida a respeito do consumidor. E do Código, dos direitos do consumidor. Agora, o gerente, eu se sou o gerente, eu vou querer me interar também do que ali está. Porque é o direito daquela pessoa que movimenta a minha loja, onde eu vou progredir como gerente, eu vou progredir como agente econômico, porque aquelas pessoas bem informadas, elas saem satisfeitas da minha loja. Pois os gerentes odeiam o código, pelo que eu estou vendo. Porque eles dizem coisa que, se olharem o código, é diametralmente oposto. Oposto ao que eles dizem. É porque eles não leem. Não precisa ser jurista. Essa linguagem é ultra-acessível. Por isso que eu ando sempre com esse código de distribuição gratuita nos PROCONs, aqui, ó. PROCON estadual, PROCON municipal. Distribuição gratuita. Não tem um postão de dinheiro público aqui. É do fundo estadual, do fundo federal ou do fundo municipal do consumidor. E esse fundo tem verbas das multas que são aplicadas aos maus fornecedores. Então, com a multa aplicada aos maus, nós orientamos os consumidores para que busquem os bons fornecedores. E o professor Bonato, eu sou testemunha, ele não precisaria nem andar com o código... Ah, eu trago pra mostrar. Porque o professor Bonato sabe de cor o código. Eu trabalhei na elaboração dele, né, desde o anteprojeto. Quantos anos fazia isso? Foi em 1990, né, que ele foi sancionado e entrou em vigor em março de 91. Nós começamos a trabalhar com ele logo após a Constituição de 88. Faz. Vai fazer agora em 2019. Trinta anos. Trinta anos. E tem gente que não se acostumou ainda ao moro código, que é extremamente fácil de acessar. Extremamente didático. Uma leitura facílima. Deveria ser o livro de cabeceira de todos nós. É. Cara, quando vai sair pra fazer uma compra, já se olha. Olha aqui, eu tô aqui, ó. Pronto. Pronto. O Jurandiro mora aqui em Porto Alegre. Olha aqui, ó. Tem outra questão envolvendo transporte público. Uso diariamente uma linha de lotação, ele colocou entre parênteses o nome da linha, que normalmente sai com o veículo lotado do centro. Acontece que alguns motoristas param quando alguém faz sinal na rua. Eles abrem a porta e informam que só em pé. O que muitas vezes faz com que até cinco pessoas viajem no corredor. Aí o Jurandir pergunta, lotação, se não estou enganado, é para uma viagem mais rápida. E se está lotado, o motorista não tem que parar. Não. Ele quer saber se ele está certo. Olha, o Jurandir, no meu modo de entender, está errado. A lotação não pode transportar pessoas de passageiro em pé. Só se mudou a legislação. Eu até vou dar uma olhada nisso. Mas, Jurandir, quem fiscaliza a lotação, transporte coletivo, é a EPTC. Então, ligue para a EPTC. Aquele telefone lá da prefeitura, acho que é 156, 151. Liga para lá, Jurandir. E a EPTC, empresa pública, transporte coletivo, vai ter que lhe dizer. No que eu sei, lotação não pode transportar passageiro em pé. Só se mudou. Só se mudou. Eu vou até me orientar. Mas, até há pouco, não era permitido. Então, está errado, Jurandir. Está bem, meu amigo? Professor Cláudio Bonato, tive um prazer muito grande, mais uma vez, contar com a sua presença aqui no Consumidor em Pauta. Prazer para todo o nosso. Tratando desses assuntos tão importantes que são o nosso dia a dia, né, de consumidores. É, dia a dia de consumidores. É verdade. Quero lembrar a todos vocês que amanhã, quinta-feira, eu estarei de volta aqui nesse programa, tratando de Direito de Direito de Família. A todos vocês, muito obrigado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite. E até lá. A todos vocês, muito obrigado. A todos vocês, muito obrigado.